O tema, o poder do pensamento positivo, a luz da doutrina espírita, ele está muito relacionado a algumas passagens que até nós vimos alguma coisa de Paulo aqui no início dessa manhã. E é interessante porque o pensamento positivo é um tema muito atual. Todos nós ouvimos falar um pouquinho aqui e um pouquinho ali sobre esse assunto. E a ideia é que a gente possa mergulhar um pouquinho dentro dessa questão do pensamento positivo sob a ótica espírita. E a gente começa falando o que é que nós podemos especificamente fazer. Ou seja, livre pensar é só pensar. Então, nosso pensamento é livre. Nós podemos usar o nosso pensamento para irmos aonde nós quisermos pelo uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos direcioná-lo para o bem ou para o mal ou direcioná-lo de uma maneira neutra. E o que é que nós podemos especificamente fazer? A pergunta é a seguinte. Tem uma brincadeira que eu já fiz em outras casas espíritas. é se a gente consegue imaginar, conceber, planejar alguma coisa que nos próximos dias nós pudéssemos fazer especificamente nos próximos dias ou nas próximas semanas, alguma atitude, alguma decisão, que se nós implementarmos essa decisão, com certeza nos próximos dias nós vamos poder ver a nossa vida ficar pior. É possível isso? Vocês conseguem imaginar alguma coisa que a gente possa fazer para fazer a nossa vida ficar pior? É possível, né? Vamos sair daqui, vamos pisar no pé do guarda, vamos furar o pneu dos vizinhos, vamos... Tem mil coisas que nós podemos sair fazendo. É fácil fazer a nossa vida ficar pior, não é isso? Especificamente? Então a gente consegue imaginar mil coisas. Poxa, eu quero fazer a minha vida ficar pior nos próximos 5, 7 dias. Ó, começa a imaginar e implementar e a vida vai ficar pior. Agora também tem o outro lado, né? Será que nós conseguiremos imaginar atitudes efetivamente implantadas, coisas objetivas que nós implantássemos nos próximos 5, 7 ou 10 dias e que se efetivamente fizermos vai tornar a nossa vida melhor? Se a gente consegue imaginar de um lado, a gente também consegue imaginar do outro, não é isso? E estão todos de acordo que nós podemos? Então o ponto é o seguinte. Na verdade, o que nós estamos dizendo é que a nossa vida será melhor ou pior nos próximos dias dependendo de decisões que nós tomamos hoje. e que a nossa vida é hoje tanto melhor ou tanto pior do que ela era muito em função de decisões que nós já tomamos. Ou seja, aquilo que Chico falava, se nós somos escravos do passado, somos também senhores do futuro, dependendo de que decisões nós vamos tomar hoje. A palestra é meia hora ou quarenta minutos? Quarenta ou uma hora. Ok. Meio dia e meia. Então, é bom isso. É interessante sobre a questão do pensamento positivo que nós vamos conversar aqui essa manhã sobre muita coisa que é óbvia. Muita coisa que todo mundo sabe. Entretanto, nós muitas vezes nos esquecemos de colocar isso de uma maneira organizada, estruturada e disciplinada em nossas vidas. E tocamos nesse assunto como se fosse alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa extemporânea, alguma coisa que não faz parte da nossa estrutura pessoal. A ideia é que, de trazer, e é uma ideia que não é uma exclusividade nossa, mas a ideia é de trazermos esses conceitos sobre o pensamento positivo e sobre como nós administramos o nosso raciocínio, a nossa maneira de viver, de maneira a tornarmos a nossa vida efetivamente mais substanciosa, mais prazerosa, mais eficaz, mais realizadora. É nós nos educarmos. Porque, afinal de contas, se nós pensarmos do ponto de vista espírita, espíritos reencarnados que somos, qual é o nosso grande objetivo aqui na Terra? Um dos nossos maiores e mais importantes objetivos aqui, nessa reencarnação, nessa vida corporal, é educarmos o nosso pensamento. compreendermos que a vida que a gente vive está em nossas mãos. E tudo o que se passa na nossa realidade objetiva passou antes, primeiro, pelo nosso pensamento, pela nossa concepção, pela nossa criação mental. Então, como é importante nós guardarmos a nossa mente das coisas que não são saudáveis e por buscarmos alimentar a nossa mente das coisas que são saudáveis. E, dentro desse aspecto, nós vamos ler uma passagem de Paulo. Quem que quer ler? Alguém quer ler? Jú? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Filipenses 4, 8, 9, Então, essa é uma passagem das mais lindas do Evangelho, na verdade, é uma epístola de Paulo aos Filipenses, e justamente nos traz para a reflexão a questão de onde nós colocamos o nosso pensamento, de onde nós colocamos a nossa reflexão, onde que nós estamos focando a nossa vida. Se eu apertar aqui ele volta, ou seja, nós podemos, com relação ao nosso pensamento, nós podemos dar direção e foco. Direção é para onde que eu quero ir nessa vida? O que eu quero realizar nessa vida? Quais são as opções que eu tenho nessa vida? Nós, aqui, abraçamos a doutrina espírita, conhecemos os seus preceitos, conhecemos as suas orientações, sabemos o que seria, digamos assim, o rumo do bem a ser realizado em nossas vidas, e somos jogados na experiência cotidiana. Temos mil oportunidades, mil experiências, nós temos os nossos relacionamentos pessoais, nós temos a nossa vida profissional, nós temos todos os nossos desafios, todo o nosso dia a dia, que é trazido para nós, para nós exercitarmos ali o nosso livre-arbítrio. E temos, então, a direção para onde que nós vamos. É preciso que a gente saiba para onde que nós vamos. E a doutrina espírita nos confere a possibilidade de sabermos para onde nós vamos, para onde que nós vamos. Qual é o nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo é a nossa sublimação espiritual. O nosso grande objetivo é nós nos aproximarmos de Deus. o nosso grande mentor, o nosso grande líder, o nosso grande mestre é Jesus. Aquelas lições, então, deveríamos procurar interiorizá-las. Mas, para a gente poder interiorizar, a gente precisa saber o que primeiro? A gente precisa conhecer. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o nosso primeiro passo dentro desse processo pedagógico que é viver, é conhecer a verdade. é procurar de modo próprio, buscar conhecer o que é as experiências de vivência. Qual é a direção que nós temos que seguir? Procurar discernir as mil possibilidades e depois de nós, então, entendermos qual é o nosso rumo, qual é a nossa direção, nós procurarmos concentrar as nossas energias naquilo que Paulo falou, naquilo que é bom, que é justo, que é honesto, que é digno, aquilo que eleva, que cria, aquilo que é positivo, que é saudável. Porque sempre teremos a opção de escolher, sempre, entre um lado e o outro. E eu também costumo contar essa mesma historinha, que é uma brincadeira, quando nós chegarmos numa encruzilhada e perguntarmos para nós, perguntarem para nós, para onde você quer ir? Ah, qual dos dois caminhos eu sigo? Estou numa encruzilhada, pergunta para alguém, qual dos dois caminhos eu sigo? Aí pergunta-se a ti, mas para onde que tu queres ir? Vai falar, não sei, então, qualquer um dos caminhos vai. Isso é muito importante para quem está educando os nossos filhos ou as pessoas que estão sob a nossa influência, nós não deveríamos, como outrora deixávamos, as pessoas, os nossos filhos, meio que, não, deixa ele escolher, deixa o meu filho depois, mais tarde, ele escolhe. Não, não é verdade. Nós temos a obrigação de darmos aos nossos filhos direção. Se nós já recebemos essa direção, nós temos a obrigação de dar direção para eles. É claro que, mais tarde, eles, no exercício do livre-arbítrio deles, eles vão fazer outras escolhas, mas, se nós já conhecemos o caminho do bem, já devemos levar os nossos filhos por esse caminho, de maneira que ele se minimize nele as experiências degradantes, as situações de sofrimento extremo que poderiam ser prescindíveis. E a outra questão do nosso pensamento é foco. Foco. Muitas vezes, nós, aliás, a maioria das vezes, nós não focamos, né? Nós estamos deixando o nosso pensamento fluir para cá e para lá. Quantas vezes, se nós pararmos para refletir, quantas vezes nós realmente nos concentramos e nós focalizamos o nosso pensamento? São raras, às vezes, né? A maioria das vezes, o nosso pensamento está solto, indo para cá, visitando ali, visitando a colar. às vezes, a gente, então, consegue focar. Mas, quando nós entendemos o nosso papel aqui na Terra, fica mais fácil focar. E quando nós focamos, nós começamos a descobrir uma série de coisas que jaziam latentes dentro de nós, mas nós não havíamos tocado ainda, penetrado ainda. É como se nós pudéssemos um alimento para cozinhar e ele vai, então, sendo, digamos assim, pela concentração de energia, ele vai se tornando mais palatável e vai se tornando um alimento saudável. Dentro dessa ideia do ponto de vista espírita com relação ao pensamento positivo, nós temos a doutrina espírita, eu vinha conversando com a Robia na viagem para cá, sobre as leis, os princípios doutrinários que nós abraçamos. E se nós refletirmos bem, por exemplo, a lei do progresso, a lei do progresso é um princípio doutrinário, é um princípio da criação, a gente chama de princípio doutrinário, mas é uma lei natural, na verdade. Quando nós estudamos a doutrina espírita, e está no livro dos espíritos, a lei natural, uma das coisas que chama atenção com relação à lei natural é o fato de que leis que regem o mundo moral são leis tão naturais quanto as leis que regem o mundo material. As leis de gravitação universal, as leis da química, da física, todas são leis que foram criadas por Deus e que são leis universais, elas estão em todo o cosmo e mantêm o equilíbrio da criação, o equilíbrio do universo, mas tão inexoráveis, tão sábias e tão sólidas e eternas e imutáveis são as leis morais quanto são as leis materiais. E aí, nós vamos abraçando pelo conhecimento espírita esses conhecimentos, por exemplo, a lei do progresso. Nós todos vamos progredir. Se sabemos que estamos inseridos dentro de uma lei que é imutável, nós já começamos a pensar assim, então se existe uma lei de progresso, o meu pensamento deveria, ou as minhas atitudes, deveriam se harmonizar com essa lei, que é uma lei da criação. E quando o meu pensamento se harmoniza com essa lei, eu começo a ganhar plenitude, eu começo a crescer e evoluir. Eu posso ficar estacionário, a gente já sabe pela doutrina espírita que ninguém regride, não é verdade? São coisas que parecem que são bobagens ou coisas que são óbvias demais, mas nós vamos entendendo que tudo tem uma razão de ser. Está ali na codificação do pentateuco espírita. Quem é que sabe o que é o pentateuco espírita?